Eu acho que no momento que tu não conhece a faca, ele não tinha ideia do preço que ele ia conseguir vendê-la. Estamos falando da Skeleton Booger Top 1 do mundo, praticamente 100% azul. Drops de facas raras, às vezes, são capturados em live stream, ou então vídeos estão sendo gravados no momento em que a pessoa consegue a faca. E nesse vídeo aqui a gente fez um compilado de diversos drops de facas caríssimas que rolaram aí durante a história do CSGO. Se você quiser a parte 2, deixa um comentário aí embaixo e deixa like. Eu vou sempre mostrar primeiro a faca e depois falar do valor dela, então vamos começar com o Art, jogador profissional da FURIA. Enquanto estava fazendo uma live stream, conseguiu dropar uma Falcon Life e uma Doppler. Nossa, tá um pior que a outra, velho. Mano, eu não aceito. O cara querendo que você abra em caixa. Eu não aceito não ganhar nada, a gente vai ganhar alguma coisa nessas caixas aqui, velho. Impossível, impossível. Hoje, essa faca tá custando aproximadamente mil reais, nada mal, né? A streamer Nazinha conseguiu abrir diversas facas, foram umas 4 no total em questão de alguns dias, só que a mais top que ela dropou foi essa daí. Só essa Huntsman Emerald nos dias de hoje custa 6.500 reais, mas essa faca já custou bem mais no passado. Agora temos um momento histórico no Brasil, que foi o Saulo, ele abriu, acho que é a faca mais cara que um brasileiro já conseguiu abrir em caixas, porque ele conseguiu a Butterfly Emerald. Naquela época, tava custando quase 100 mil reais. Hoje, uma Butterfly Emerald Factor New tá em torno aí de 70 mil reais. Seacroft insano. Eu acho que nunca mais ninguém do Brasil vai conseguir dropar uma faca dessa. Existe um mundo que vem outra faca hoje? Mano, papo 10, eu vou abrir só 100 caixas. Já veio a faca mesmo, pô? É, tu já tá no lucro, não precisa meter esse lucro. É que pariu é Emerald, filha da f***a! O João Super, que é um streamer, conseguiu dropar, meus amigos, essa facosa aí. Hello? Hi. Hi. Já faz bastante tempo, dá pra ver que o vídeo é meio antiguinho, mas hoje, uma M9 Emerald dessa tá custando mais de 40 mil reais. E outro streamer, que é o Shorty, há bastante tempo atrás também, propôs um item lendário. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Knife Packs, um site com diversos modos de jogo, como Crash, Upgrade, caixas. Eu testei e aprovei, começando no Crashzinho, com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skinzinhas no Upgrader, pra conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de M4S, consegui um próximo bacana, e depois voltei pro Upgrade de novo, e olha só, deu bom. Use o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Olha, é difícil dizer ao certo o preço dessa carambite CrimsonWeb StatTrack que ele trocou, porque ela tem uma teia centralizada, que faz a faca valorizar muito. Eu diria que tá em torno de 50 mil reais, mas pode estar custando ainda mais. E um desconhecido no TikTok abriu a faca mais cara dessa lista. Chegamos no momento que eu tava aguardando. Eu acho que no momento que ele trocou essa faca, eles não tinham ideia do preço que ele ia conseguir vendê-la. Na época foi 35 mil dólares, mas hoje uma faca dessa chega a valer 500 mil reais. Estamos falando da Skeleton Blue Gem Top 1 do mundo, praticamente 100% azul. Temos mais uma Butterfly Emerald, foi o streamer Nielsen que conseguiu essa faca. Dessa vez foi em StatTrek. Mas não muda muito o preço entre StatTrek e não StatTrek. É uma faca que custa aí 70 mil reais. E o Tiagovski, um youtuber português, também já dropou algumas facas iradas. Vamos começar aí com essa Flip Emerald que ele dropou. Vamos abrir aqui. Olha, olha a faca. Os vão, 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 os vão. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, os vão, os vão, os vão, os vão, os vão, os vão. Ah, detalhe. Flip Emeralds StatTrek. Então 11 mil reais essa facinha e também o Tiagovski dropou uma outra gema, que foi essa daí. É para o pensar. Esquinhos são mesmo a preços altos. Oh, 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 oh. Na pinup eu disse-me das moquetas novas. Essa boa e rubi, apesar de ser muito bonita e tal, isso não é tão valiosa assim quanto a Flip que ele tirou, mas a boa tá custando mais de 3 mil reais. E eu também tinha que aparecer nessa lista, apesar de que foi a única faca que eu dropei toda a minha vida, porque eu não abri muitas caixas da Valve, mas eu já peguei essa faquinha aí. Mas já deve valer uma grana, porque acabou de ser lançada, então não deve ser... Vou abrir outra rápido, vai que vem duas. Essa Gatilore hoje tá custando mais ou menos 700 a 800 reais. Tá, eu tinha que vir com ele nessa lista, pô. Não esquece de comentar se você quer parte 2 e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!